Presidente, Lennon Haas, da Rádio Camacuense, as obras começaram sete anos atrás, mas somente agora estão sendo entregues esses primeiros sete quilômetros. O que o senhor considera que o seu governo está fazendo de diferente dos anteriores para o progresso dessas obras? Não meter a mão, não petralhar, não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paralisa fiscal, basicamente é por aí. É um país riquíssimo, eu tenho dito sempre, olha o que Israel não tem e veja o que eles são, olha o que o Brasil tem e veja o que nós não somos. É falta isso apenas. Não vou dizer que meu governo está imune à corrupção, pode acontecer um caso, pode, mas se acontecer vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza disso.